Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 29 Pela serva de Deus, Monja Maria Cecília Baig O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo após o retorno a Jerusalém, até o prenúncio da paixão? Deixa Jericó, tendo partido de Jericó com os apóstolos, voltei-me para abençoar a cidade, impetrando-lhe também as bênçãos do Divino Pai, a fim de que aquele povo aproveitasse a minha pregação. Assim fazia em todos os lugares onde estiver a pregar e aonde não haveria mais de voltar, estando já prestes a principiar a minha amaríssima paixão. Após haver dado a bênção a todos os lugares onde fora recebido e ter impetrado o favor do Divino Pai, Prossegui viagem para Jerusalém, operando no caminho muitos milagres, iluminando os cegos e curando os enfermos, que a mim sempre eram trazidos. Era seguido ainda pela turba que, ávida de ouvir minha palavra, aproximava-se por onde eu ia. Anuncie a sua paixão Retirei, portanto, a parte dos apóstolos e manifestei-lhes ter chegado o tempo da paixão, que muitas vezes lhes havia anunciado, mas eles jamais haviam feito a este respeito uma séria reflexão. Acreditavam ser impossível que eu devesse sofrer o que frequentemente lhes manifestava. Amavam-me muito e não podiam persuadir-se de que os hebreus estavam prestes a se tornarem tão cruéis e desapiedados contra mim. Diziam, como era possível, Mestre, que tenham coragem de vos fazer padecer, que sois tão bom, e a consolação de quem vos olha, e as vossas palavras arrebatam os corações e dão a vida até os mortos. Eu, porém, deixava-os com o seu modo de pensar para não afligi-los, mas desta vez manifestei-o claramente a eles e fiz com que entendessem e bem aprendessem ter chegado o tempo em que devia-se cumprir a obra da redenção humana. E por isso, disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém. Tudo o que foi escrito a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue às mãos dos inimigos. Eles escarnecerão dele, cuspilirão no rosto, tratando-o como o mais vil e infame dentre os homens. Feri-lo-ão e aceito-a-lo-ão desapiedamente, crucificá-lo-ão cruelmente, e ao terceiro dia ele ressuscitará, conforme Mateus 20, 17, 19. A estas palavras os apóstolos ficaram muito aflitos, e visto terem entendido bem o que lhes dizia, ficaram feridos de dor, de modo que nenhum deles podia falar-me, estando a sás atemorizados. Anime-os a não temerem, com soleios, porque choravam amargamente em particular. Pedro, muito ardoroso, no amor para comigo, olhavam-me atentamente, e como não percebiam em mim perturbação alguma, e lhes falava, com abetual verdade, inteiramente atordoados, interrogavam-me. Mestre, como discorrei de tão horríveis tormentos, sem vos perturbar ou demonstrar-nos tristeza, enquanto nossos corações só de ouvir-vos estão feridos de dor? A essas interrogações respondia amorosamente, e preparava-os, revelando-os, claramente, o grande desejo que tinha de sofrer, pela salvação do gênero humano, e para cumprir a vontade do Eterno Pai, exortando ainda a estarem sempre prontos, a padecer o que oprovesse o Pai, e enviar-lhes por intermédio das criaturas. Com a mesma alegria com a qual recebiam as consolações, estivessem prontos a receber também as tribulações, as perseguições e a própria morte, e seguissem os exemplos que eu, qual bom Mestre lhes deixava, porque deviam imitar-me em tudo. Embora a esposa minha sentisse em minha humanidade alguma repugnância, ao refletir nos horríveis tormentos que os inimigos me infringiram, na paixão, jamais lhes dei a perceber, senão, quando orei no horto, antes que fosse preso pelos inimigos, a fim de que despertassem e me vissem entre tantas angústias sem conforto algum, e depois me seguissem e me imitassem conforme desejava deles. Após confortar os apóstolos, rezei ao Pai, e supliquei-lhe por todos os meus irmãos, porque via que muitos deles sofreriam grandes tribulações. Ele se dignasse em tal ocasião confortá-los com a graça divina, que animá-los a sofrer com paciência e generosidade as tribulações, as perseguições e os delaceramentos que lhes infligiram os inimigos. Vi que o Divino Pai o realizaria, especialmente em relação aos que sofressem por amor de meu nome, por pregarem e ensinarem a minha doutrina. Senti grande amargura ao ver quanto sofreriam e padeceriam meus irmãos e seguidores da parte dos inimigos de minha lei e de minha doutrina, os dilaceramentos, os flagelos, as perseguições e a morte cruel que suportariam. Mas consolei-me muito ao ver a graça que lhes daria o Divino Pai, a fortaleza e a generosidade com os quais tudo sofreriam e o grande prêmio que adquiririam no paraíso. Por isso, rendi graças ao Pai também em nome de todos aqueles que com tanta generosidade triunfariam dos inimigos do meu Evangelho. Mirei-os então a todos com grande amor e empenhei-me também eu em enchê-los de gáudio e de consolações em todos os trabalhos e padecimentos e servir-lhes de conforto e suavizar todas as penas com a minha presença na alma deles. Assumi toda amargura e tristeza na terra para que eles desta parte fossem consolados e confortados. Por isso, enquanto vivi na terra, quis sofrer todas as amarguras e as angústias do interiores que teriam todos os meus seguidores de sofrer, merecendo-lhes com isso a consolação divina. Tudo sofria com amor e alegria, visto que muitos amavam. As dificuldades por eles encontradas no padecer, eu as aplainei todas, tendo querido sofrer antes todos os padecimentos que posteriormente deveriam eles sofrer, deixando-lhes tudo suavizado e facilitado. Instrui e obtém graças para os seus. Prosseguindo, portanto, a viagem para Jerusalém, ia sempre instruindo os apóstolos e animando-os, tanto mais que se avizinhava o tempo de o meu padecer, a fim de que estivessem firmes na fé e constantes na minha sequela. Suplicava ao Divino Pai os fortificasse com a graça e os iluminasse, fazendo voltar-lhes à mente o que havia feito em todo o tempo da pregação, a fim de mais se firmarem na crença de que eu era verdadeiramente o Messias prometido. O Divino Pai o fazia e eu, em nome de todos, lhe agradecia e louvava-lhe a infinita caridade. Via que os apóstolos iam aplicando o Espírito ao pensamento de todos os milagres operados por mim, do amor a eles demonstrado do que havia sofrido e estes pensamentos serviam aos seus corações de fole e atear ainda mais neles o fogo do amor para comigo. De fato, competiam entre si quem poderia ficar mais perto de mim e demonstrar-me amor, mirando-me atentamente. Assim, afervorados, diziam entre si, Se nosso mestre sofrer, também nós sofreremos com ele. Se morrer, morreremos com ele. Jamais aconteça que o abandonemos ou nos afastemos de mestre tão bom. Só o ímpio Judas se mostrava duro. Era sempre o mais negligente em seguir-me. Eu estava mais para trás. Ou mais adiante, sem cuidar de vir para perto de mim, facilmente se escandalizava quando os outros apóstolos se mostravam um tanto mais afeiçoados à minha pessoa. Conduta de Jesus relativa a Judas Saiba, esposa minha, que meu coração ficava como que ferido por uma espada à vista do apóstolo traidor. E por todo o tempo em que Judas esteve em minha sequela, sofri dor contínua. Usava, contudo, para com ele, de finezas e jamais o tratei de modo diferente dos outros. Seu admoestava muito e, na maior parte do tempo, a sós, a fim de que não se cegasse pela paixão do interesse da avareza. fazia-o com grande amor e caridade, mas ele não queria dar ouvidos às admoestações e, assim, eu sentia dor maior, olhava-o sempre com olhares compassivos, deixava que se salvasse e meu sangue derramado com tanto amor lhe servisse de salvação e não de maior condenação. Mas o pérfido não quis se prevalecer do caminho do tamanho remédio. Embora previsse o péssimo fim que teria, não deixei, contudo, de fazer o necessário por sua salvação, até mesmo muito mais. Mostrando-lhe amoroso para com ele e favorecendo-o com muitas graças. Na pessoa de Judas vi ainda muitos dos meus irmãos que se assemelhariam e não, e ao tê-lo presente tinha também os demais, pelo que aumentava a minha dor. Vi as muitas graças a serem por mim distribuídas a todos eles, os chamados, as inspirações, as ocasiões proporcionadas pelo Divino Pai para que se arrependessem e convertessem. E vendo tudo em vão, porque queriam perseverar na obstinação, sentia a dor maior, tinha o coração sempre amargurado, muitas vezes, para ter algum alívio, voltava o pensamento às numerosas almas que aproveitariam minha doutrina, especialmente a tantas esposas fiéis que me amariam e serviriam fielmente, se bem que pouco depois voltava minha amargura ao coração, tendo quase sempre presente o discípulo traidor e em sua pessoa todos aqueles que o imitariam. Oferecia esta amargura ao Pai e pedia-lhe ter piedade daqueles infelizes, e via que o Pai, por estas ofertas e súplicas, dá-lhes-lhe as graças com abundância muito maior, mas estas graças ainda também acresciam-me, ou pesar, porque os míseros até destas abusariam. Daí poderás presumir, pois a minha extensão da amargura do meu coração consola os três apóstolos prediletos. Estando já perto de entrar em Jerusalém, chamei a parte três dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, mais aflito do que os outros por tudo o que lhes havia dado a entender acerca de minha paixão e prometi dar-lhes uma experiência de minha glória e da divindade que me era conjunta, filo para consolá-los e também porque mais do que os outros estavam mais estáveis na fé, tendo por certo que eu era o Messias prometido e verdadeiro filho de Deus. Dendo-lhes feito tal promessa, consolaram-se muito e alegraram-se, cientes de que eu os amava e assim os preferia aos demais, escolhendo-os para testemunhas da minha gloriosa transfiguração. Por isso, tornaram-se mais animados, desejosos, de que logo chegasse o dia em que me veriam tão grande bem e com ele se alegrariam. Os outros apóstolos, vendo os três mais animosos, animaram-se também, apesar de ignorarem o porquê. Acreditavam e comentavam que talvez não fosse mais sofrer o que lhes havia indicado e me subtrairia das mãos dos fariseus conforme fizeram as outras vezes quando procuravam matar-me. Com este pensamento, ainda mais animosos seguiam-me. Antes de entrar na cidade, minha humanidade sentia mágoa ao ver o que lá estava preparado para mim. Mas, sempre pronto a cumprir a vontade do Pai, fiz ao mesmo nova oferta de mim mesmo, disposto a sofrer tudo o que a raiva judaica instigada pelas fúrias infernais me afligisse. Com palavras de graves injúrias e também com fatos se então o conseguissem. No templo, seu irmão, animado, pois, pelo zelo da glória do Divino Pai e da salvação do gênero humano, entrei na cidade com a pequenina Gray e uns poucos ainda que me seguiam. Fui diretamente ao tempo para pregar. Estavam ali muitos esclivas, fariseus e ministros. Após adorar o Divino Pai, pedi-lhe ajuda naquela ocasião, na qual devia ser tão desonrado e ultrajado por aquela pérfida nação hebraica. O Pai prometeu minha assistência em favor, como sempre fazia, considerando-me verdadeiro filho de Deus, por natureza caro e dileto. Considerando-me verdadeiro filho, por natureza caro e dileto. Egui-me e comecei a pregar com o habitual zelo, sabedoria e graça, repreendendo o povo hebraico, que me ia declarando homem falso, pecador e entemoniado. Enquanto pregava a verdade, uma vez que não acreditavam em mim, afirmava-lhes que os que eram de Deus ouviam a palavra divina e nelas criam. Eles não a ouviam e não acreditavam porque não eram de Deus. Dava-lhes assim a conhecer que eu proferia a palavra divina e se eles não a queriam ouvir nem crer nela, não eram de Deus. mais do que pouco enfureciam mais ainda contra mim. Avançaram os pérfidos, lançando-me em rosto publicamente o que antes andavam dizendo em minha ausência a saber. Não dizemos que razão que é samaritano está possesso de um demônio? Diante dessa grave injúria ficou ferido meu coração pela ofensa ao divino Pai, o qual irado queria fulminá-los, mas supliquei e detivesse o flagelo. Respondi-lhes que não estava possesso de demônio, mas honrava o Pai com a pregação da divina palavra e o que operava fazia-o para a sua glória, sendo o Pai glorificado por minhas obras. Declarava-me com essas palavras o verdadeiro Filho de Deus que eles pérfidos desonravam. Afirmei que não procurava minha glória conforme me impuntaram, mas havia quem a procurasse. Os pérfidos mais endurecidos do que nunca teriam querido fugir para não me ouvir, mas detinham-se para convencer-se e injuriar-me. Eu, cada vez mais zeloso pela glória do Divino Pai e pela salvação deles, afirmei-lhes e, em verdade, vos digo, se alguém guardar os meus ensinamentos e der atenção às minhas palavras, não verá a morte eternamente. Queria dizer-lhes que a alma não veria morte eterna pelo pecado, mas que viveria eternamente a vida da graça. Eles, então, mais descaradamente me injuriavam, dizendo que conheciam verdadeiramente por minhas afirmações que eu era possesso do demônio. Abraão havia morrido e eu me considerava maior do que ele e todos os outros profetas que haviam morrido. Na verdade, gloriava-me de mim mesmo, pretendendo ser maior do que o pai Abraão e todos os profetas. Respondi-lhes, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é minha, mas do pai, meu divino pai, é quem me glorifica e fica glorificado em mim. Vós dizeis ser ele o vosso Deus e, contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou, se alegrou com a minha vinda ao mundo. Então, os pérfidos escarneceram de mim, como se lhes houvesse dito um despropósito e uma mentira. Responderam-me que eu não tinha cinquenta anos e assegurava ter visto Abraão. A essas palavras respondi com rosto majestoso e autoridade. Em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu existia, conforme João 8, 48, 59. Há tais palavras que lhes manifestavam claramente ser eu verdadeiramente o Messias e os filhos genuíno de Deus. Enflureceram-se de modo que, resolvidos a matar-me, apanharam pedras para pedrejar-me e eu me escondi de seus olhos e saí do templo. Quando perceberam que eu estava escondido e não podiam achar-me, mais do que nunca diziam, verdadeiramente, ele é um possesso e tem um demônio. E deliberaram como fazer para ter-me em mãos e matar-me, vendo ser em vão todos os seus atentados e não me poderem prejudicar de modo algum, resolveram, então, estabelecer um prêmio, dar um tanto a quem me entregasse em suas mãos. Após esta resolução, sossegaram um pouco, acreditando que algum homem malicioso e astuta executaria o seu desígnio. Temor dos apóstolos, perverso, desígnio de Judas. Correu esta notícia pela região e por todos os lugares e, ao ouvirem isso também, os discípulos encheram-se de grande temor de que eu fosse com o engano preso por algum homem malvado. Por isso, estavam-me em torno de mim eternorados. Só Judas, ouvindo a tal nova, ficou agitado por sentir a costumeira paixão da ganância. Tentado pelo inimigo, pensou como fazer para poderar-se daquele dinheiro. Desculpava a paixão, dizendo a si mesmo, o mestre, bem se livre de suas mãos, eu adquiro esse dinheiro. Vi o desígnio do apóstolo traidor. Olhei-o internamente, e pedi ao Pai que iluminasse. De fato, caiu em si e, como a paixão ainda não se apostara dele e não tinha ocasião de fazer-me tal afronta, dominou-se, deu ouvidos à divina inspiração, serviço das luzes divinas e, por aquela vez, arrependeu-se de seu plano. Neste caso, seja de Judas, como das afrontas recebidas dos fariseus e de todas as turbas judaicas, mostrei-me com grande serenidade de rosto, sofrendo tudo com paciência, orando por eles, suplicando ao Divino Pai perdoar-lhes a injúria e as afrontas que me infligam. Ofereci-lhe o que havia sofrido e supliquei-lhe que, pelas ofertas que lhe apresentava, se dignasse dar tanta graça e virtude a todos os meus irmãos, especialmente aos meus sequazes, que pudessem sofrer com paciência e resignação todas as afrontas e injúrias infligidas pelos inimigos, quando quisessem dizer-lhes a verdade. Vi que o Pai dá-lhes a graça mencionada. Muitos a empregariam bem e a sás me imitariam. Com isso, me alegrei e rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, amargura ao ver que muitos abusariam da dita graça, ressentiriam e se inquietariam pelas injúrias recebidas. Pedi novamente ao Pai iluminá-los e aumentar-lhes a divina graça e os auxílios interiores. O Pai prometeu-me fazê-lo. Vi que muitos disso se prevaleceriam, domanar-se-iam e sofreriam tudo com paciência a minha imitação. Por isso, rendi graças ao Divino Pai, também por parte de todos aqueles que receberiam tal graça. Desde Jerusalém. Havendo saído do templo e de Jerusalém com os apóstolos e ao longo da viagem consolando-os e animando-os e eles se lamentavam daquele povo ingrato que após ter recebido de mim tantos benefícios queria me apedrejar. Recordavam-me todas as injúrias e as afrontas que ele me havia feito. Ouvia-os de rosto alegre e eles ficavam cada vez mais admirados de minha paciência e bondade. Então exortavam-os a aprenderem de mim a mansidão e a verdadeira humildade de coração a procurarem em tudo e por tudo imitar-me e seguir os exemplos que lhes deixava. Muitas e várias provas dei em tal ocasião aos apóstolos e eles de bom grado me ouviam. Porque minhas palavras eram tão suaves e agradáveis que apesar de lhes falar de tribulações, humilhações, padecimentos, sentia grande prazer em ouvir-me pelo deleite que lhes trazia minha palavra. Afligidos nesta viagem pela fome, sede e cansaço sem que nos fosse dado qualquer conforto, detivemos-nos no campo alimentando-nos de ervas. Podes calcular, esposa minha? Como estava frito meu coração vendo-me expulso da cidade, procurado para ser morto e a minha pequena greia ainda aflita por causa de minhas tribulações. Não tinha onde abrigar-me. Esconde-se. Retirei-me a uma aldeia e lá fiquei escondido. Ofereci a todos os meus padecimentos ao Eterno Pai em desconto das ofensas recebidas de todo aquele povo ingrato e as que receberia de todos os meus irmãos ingratos. A essas ofertas de tanto valor e de tanto gosto para o Pai ficavam tanto aplacada a sua ira. Estando assim retirados por alguns dias, não deixei jamais de instruir a todos os que vinham a mim e ele de consolar a todos curando os enfermos que me eram conduzidos e instruindo cada vez mais os discípulos. Minha querida e aflita mãe, via tudo com luz profética, embora estivesse retirada de Nazaré, acompanhava minhas ofertas ao eterno Pai, comparecia-se de mim e muito se afligia por tantas tribulações minhas. Tinha compaixão dela ao vê-la entre tantas angústias, sozinha e sem a minha presença corporal, a qual ela teria se consolado. Falava-lhe com tudo ao coração aflito e angustiado e a consolava e animava. Eu, perseguido, caluniado e ultrajado, privado de qualquer conforto, consolava todos, animava todos aqueles que por minha causa se afligiam. Nota Boa, tendo-se passado alguns dias, quis consolar os três apóstolos íntimos e familiares, os mais aflitos devido ao amor a mim. Por isso, segundo meu costume, gira a noite ao campo orar para dar alguma expansão ao pesar e exalar com suspiros e lágrimas, a dor sentida por causa de muitas ofensas infligidas ao Divino Pai e pedi-lhe piedade por causa das muitas ofensas infligidas ao Divino Pai e pedi-lhe piedade e misericórdia para todo aquele povo perdido. Saí com os apóstolos à tarde e dirigí-me ao Monte Otabor. Deixei nas faldas do monte nove dos meus apóstolos a fim de repousarem e também orarem naquela noite. Levei comigo Pedro, Tiago e João. Os nove apóstolos já cansados foram repousar e eu com os três supramencionados subi ao monte. Lá em cima disse-lhes ter chegado a hora de manifestar-lhe parte da minha glória e consolá-los segundo a promessa que lhes fizera. Frustrado por terra orarei o Pai os apóstolos fizeram o mesmo. Nesta oração pedi ao Divino Pai que se dignasse descobrir minha glória aos três discípulos e fazer eles conhecerem parte a divindade que em mim era hipostaticamente unida. De fato, o Pai me ouviu, chamou a Moisés e a Elias a fim de estarem ali comigo. Reconheceram-nos os três apóstolos os quais souberam claramente seriam o verdadeiro filho de Deus e não Elias ou outro profeta conforme afirmavam muitos da multidão. A transfiguração Ergui-me no sumo do monte meu rosto começou a resplandecer bem como todo o meu corpo manifestando a divindade que em mim residia. Crescia o esplendor de modo que todo lugar se tornou luminoso mais do que em dia claro e do que da luz do sol. O Pai fez vir sobre mim uma nuvem lucidíssima que me encheu de candor e de glória. Algum assim discorria com Moisés e Elias sobre o mistério da paixão e da redenção humana declarando estar para se cumprir a obra inefável da redenção humana. Ali juntos louvamos o Pai por sua infinita bondade e misericórdia em relação ao gênero humano. Ao verem os apóstolos tamanha glória tanta luz e beleza de meu corpo que se dividiam e se comunicavam igualmente aos meus interlocutores encheram-se de gáudio e seu espírito fluía de uma alegria incompreensível de modo que julgavam já estar em posse da glória tantas vezes predita e prometida. se fossem fiéis executores de quanto lhes havia ensinado. Por isso exclamou Pedro inteiramente desejoso e afervorado Senhor é bom estarmos aqui se queres fazermos para vocês três tendas uma para ti uma para Moisés e outra para Elias. depois deste pedido fez-se ouvir a voz do Divino Pai declarando eis o meu filho muito amado em quem pus toda a minha afeição ouvinho Mateus 17 4 5 a esta voz prostraram-se com a face a terra os apóstolos por reverência e porque enchiam-os de santo temor e respeito a Divina Majestade manifestada pela voz enquanto estavam prostrados voltei ao meu primeiro estado isto é a aparência de simples homem Moisés e Elias voltaram ao seu lugar por virtude divina ao se erguerem os apóstolos viram apenas a minha pessoa realizado tudo isto que narrei supliquei ao Pai e agradeci lhe quanto havia dito ao meu respeito e a glória que manifestaram em minha pessoa aos apóstolos roguei-lhe por todos os meus irmãos que jamais perdi de vista e para eles pedi muitas graças em particular que ele se dignasse consolar todos os que viviam em tribulações seguirem o caminho por mim ensinado manifestando-se o seu espírito fazendo com que se sintam e experimentem a divina presença e enchendo-lhes o coração de consolações espirituais fizesse com que ouçam também no interior a voz divina que muitos console excite-os ao amor e ao desejo do Pai e simultaneamente os encha de santo temor e reverência infunda-lhes no coração grande confiança em sua imensa e infinita bondade pela qual fiquem cada vez mais animados a seguirem meus exemplos e a praticarem todas as virtudes que por mim lhes foram ensinadas após ter feito os pedidos ao Divino Pai ao qual tudo me prometeu vi que o exultaria fielmente vi todos aqueles que seriam favorecidos das supramencionadas graças muito me regozijei e por parte deles tributei graças ao Divino Pai senti todavia amargura ao ver que muitos ficariam delas privados porque na tribulação não recorrem em busca de consolação ao Divino Pai mas as criaturas das quais não podem receber conforto perfeito pedi de novo ao Pai que os iluminasse e lhes inspirasse que recorressem a Ele vi que através da dita graça muitos ficariam consolados porque recorreriam ao Pai das misericórdias e ao Deus das consolações por isso rendi graças ao Divino Pai e o meu coração se alegrou e se consolou foi porém amargurado o quanto toda a minha consolação ao ver aqueles que apartando-se do Divino Pai dão-se a uma vida terrena e animal procurando as consolações mundanas em tudo contrário a vida cristã e então vi ó quanta abominação e quanto se amargurou o meu Divino Coração por todos orei e pedi ao Divino Pai tivesse piedade os iluminasse lhes manifestasse a gravidade de seu erro sua miséria levasse-os a entender que seus corações jamais encontrarão verdadeira consolação nem jamais será saciado vi que por esta graça impetrada do Pai muitos aproveitariam e sairiam da lama da culpa e de sua miséria e arrependidos do erro se dariam a procurar as verdadeiras consolações que conseguiriam do Pai das misericórdias com isso muito me alegrei embora provasse a amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam da graça mencionada e ficaria em sua cegueira surgidez e miséria enquanto os três apóstolos estavam fluindo da visão bem-aventurada não deixei de rezar ao Divino Pai pelos outros que haviam ficado nas faltas do monte a fim de que se divinasse consolá-los igualmente suavizando-lhes a amargura interior o Pai os consolou com consolação interior embora eles não soubessem de onde eles vinham o interno consolo e o conforto pensaram que os houvesse impetrado do Divino Pai porque nos discursos falava-lhes frequentemente das coisas supramencionadas isto é que o Pai consolaria a miúde as minhas instâncias também eles renderam graças ao Pai alegrou-se ainda a querida Mãe por minha gloriosa transfiguração e se regozijou a Saz mais do que os três apóstolos presentes porque como estava em seu retiro a risar encontrou-se seu espírito por virtude divina no tabor onde viu e contemplou a minha divindade e a beleza de meu corpo glorificado e ficou muito consolada e confortada era justo que ela mais do que ninguém disso fluísse porque mais do que ninguém estava frita e amargurada ela igualmente rendeu os convenientes graças ao Pai e uniu as suas súplicas as minhas por todos os meus irmãos foram também em tal ocasião consoladas as almas dos que acreditavam em mim e de todos os meus discípulos porque eu pedi ao Divino Pai sentindo toda a interior consolação e o conforto animaram-se a seguir meus exemplos e eu que lhes havia ensinado vi tudo e alegrei-me por tudo rendi graças ao Divino Pai também em nome de todos aqueles que haviam sido consolados os três apóstolos muito afervorados não se saciavam de narrar-me a beleza e a glória que haviam visto apressavam-se com desejo ciente de irem referir tudo aos demais apóstolos porque era tamanha alegria e regozijo que tinham no coração que se lhes parecia impossível mantê-los escondidos mas descendo do monte com eles ordener neles que a ninguém dissesse o que haviam visto até que o Filho do Homem ressurgisse da morte a estas palavras se queixaram dizendo como o bom mestre poderemos manter escondido um favor tão grande que nos havês feito e como podereis calar poderemos calar e não narrar a todos a vossa infinita beleza e imensa glória e eu de novo admoestei e ordenei-lhes que se calasse após minha ressurreição narrariam tudo ao dar-lhes a ordem concedi também a graça de poderem nesse inter em calar-se porque lhes seria difícil conter no peito tanta alegria e regozijo mas a graça por mim conferida deu-lhes fortaleza tendo descido do monte e reencontrado os apóstolos fui acolhido por eles com insólita graça e alegria todos começaram a narrar-me que haviam estado cheios de insólita alegria e consolação interior ouvia-os com muito rosto e animeios dizendo-lhes que assim como se alegravam por se verem consolados assim deviam também regozijar-se quando se sentiam aflitos pensando que o divino pai tudo dispõe da altíssima providência tudo permite para seu bem proveito espiritual e se permite aflições não tarda muito a consolar quem ele recorre e nele confia repetia-lhes que ao se acharem aflitos e atribulados não deixassem de recorrer ao divino pai o qual os amava eternamente e tinha particular cuidado de todos eles convida-os a louvarem e bendizerem ao pai diante destas e de outras coisas que lhes ia insinuando insinuando desfaziam-se em lágrimas os apóstolos em parte devido a consolação interior que sentiam e em parte por ouvirem as minhas palavras as quais traziam-lhes sempre nova alegria e consolo exortava-os a louvarem e bendizerem o divino pai como autor de todo o bem e de todo o consolo por mim a eles concedido supliquei ainda ao divino pai inspirar a todos os meus irmãos quando por ele consolados reconhecerem que o benefício vem de suas mãos dá ao estarem aflitos e atribulados aceitarem tudo com paciência das divinas mãos e ainda por isto render-lhe graças porque tudo é ordenado para seu maior proveito espiritual vi que o pai o faria e muitos aproveitariam a inspiração divina e fazendo-o haveriam de a prazer ao divino pai por isto muito me alegrei apesar de experimentar a amargura ao ver que muitos serviriam da graça mencionada no tempo das consolações mas não do tempo das aflições então se inquietariam e não dando ouvidos à inspiração divina perderiam inteiramente a paciência lamentando-no no pai e perdem o mérito em tal ocasião haveriam de adquirir se tudo recebessem com paciência e rendessem isso por isso graças ao pai celeste porém novamente por eles todos ao pai pedi-lhe ajuda e aumento das consolações e rendi por isso graças ao pai embora não me faltasse a amargura ao ver que muitos abusariam deste novo favor percebe-se esposa minha jamais me faltaram amarguras diante do abuso das graças por parte de meus irmãos malgrado isto jamais deixei de orar continuamente ao divino pai que lhe as concedesse de novo jamais me cansei de rezar por eles ofereci essa perseverança em rezar pelos ingratos ao divino pai pedindo-lhe que se dignasse e dar tal dom de perseverança na oração em favor ao próximo e a todos aqueles que neste particular me imitam vi que o pai lhes daria por isso alegrei-me seja pelo prazer do divino pai seja pela utilidade daí resultante tanto para eles como para o próximo pelo qual rezam vida retirada e apostólica terminadas por então minhas preces ao divino pai rendidas as convenientes graças também em nome de todos os meus irmãos parti com os apóstolos e a me mantendo assim um tanto longe de Jerusalém e estava na maioria dos casos retirado jamais porém deixei de pregar e instruir curar os enfermos que a mim traziam expulsar os demônios dos corpos e realizar muitos milagres sofria também muito estando necessitado e sem qualquer sustento quando nos deram a dar alguma esmola mandava em geral repartilha entre os apóstolos e eu ficava sem nada quando não era suficiente grandes eram esposa minha e meus padecimentos muitas vezes ficava molhado pela chuva e por não ter onde obrigar-me nem fogo para enxugar-me sofria toda a pena que a água molhando minhas costas me fazia padecer isso muito afligia minha humanidade por ser em extremo delicada acreditas que indo de cabeça descoberta e descalço pela neve pelo gelo não sentisse pena e aflição mas saiba que a sentia extremamente e muito me afligiam tudo porém sofria com grande amor para satisfazer a divina justiça pelos pecados de todo gênero humano sem excluir nenhum de tal benefício pensamento contudo de que eu sofria tanto pelos ingratos e desagradecidos que nenhuma importância dariam a tanto sofrimento servia-me de muita amargura e às vezes para aliviar o coração de tantas angústias olhava para todos aqueles que não só dariam valor e quanto a quanto sofria por amor deles mas se esforçariam para imitar-me e com grande amor procurariam seguir minhas pegadas estes desde então serviam de consolação e alívio ao meu aflito e angustiado coração anuncia-lhes ainda a paixão e os instrui tendo sido consolados os apóstolos pelo divino pai e por mim conforme o viste e estando muito fortificados e animados de novo deles lhes declarei que estava se avizinhando o tempo do meu sofrimento de minha morte e pouco me restava para estar com eles repetia-lhes isso frequentemente a fim de que se dispusessem a este golpe para eles a saça sensível pois eram muito afeiçoados à minha humanidade e o pensamento de ficar sem ela era uma espada ferir-lhes o coração ia todavia confortando-os com a promessa de minha ressurreição depois de três dias afirmei ser necessário que eu morresse para poder com a morte abrir-lhes as portas do reino dos céus prometendo que depois aonde eu fosse iriam também eles e que na casa de meu pai havia muitas mansões exortava-os a serem fiéis em seguir quanto lhes havia ensinado pois tendo visto tudo o que eu fazia deviam imitar-me perfeitamente incuquei-lhes o amor aos inimigos e que fizessem o bem a quem os odiava rezassem pelos que os perseguiam e caluniavam como viam que eu fazia relativamente aos meus inimigos e aos hebreus que porquanto me houvessem caluniado perseguido outrajado jamais deixara de beneficiá-los e de rezar por eles vedes filhinhos meus dizia-lhes o que sofri e padeci para que saibas que não sereis melhores do que eu se eu que sou o vosso chefe e vosso mestre sofri tanto também vós sofrereis tribulações perseguições calúnias dilaceramentos sereis maltratados odiados mortalmente não vos perturbeis se o mundo vos odeia pensai que antes de vós eu fui e sou odiado por isso animai-vos e alegrai-vos em todas as vossas tribulações porque tereis copiosa recompensa no reino dos céus sereis depois sempre protegidos pelo divino pai cuja ajuda experimentareis sempre poderosa para debelar todos os vossos inimigos e todo o inferno com a vossa paciência com fé viva a qual vos impetrarei do meu pai operareis também por muitos milagres e prodígios e tudo o que pedires ao pai em meu nome obtereis sereis muito amados pelo pai por mim de modo que quem vos ouvir me ouvirá e quem vos desprezar me desprezará falareis sempre e tudo fareis em meu nome que é potente e terrível a todo o inferno animai-vos portanto filhos meus porque em breve vos acontecerá o que vos digo e por mais vezes tenho-vos assegurado essas minhas palavras se imprimam portanto em vossa mente a fim de que as possais ensinar aos outros saber que tudo aquilo que eu ensinei a vós deveis ensiná-lo a todos os que acreditarão em mim falando sempre sem temor publicamente a todos e não temais porque jamais vos abandonarei ao contrário deixar-vos-ei um penhor de meu amor o qual vos confortará animará vos dará vigor e força contra os vossos inimigos visíveis e invisíveis conforme João 15 os apóstolos ouviam tudo o que lhes dizia assustados pelo temor de perder-me em breve era apesar de seu coração de modo que se me referia a isso ficavam tão oprimidos de dor que parecia irem ficar sem vida em verdade viviam mais em mim pelo amor dedicado a minha humanidade do que em si mesmos às vezes ao pensar enquanto eu padecia ficavam tão pesarosos que de certa maneira não sentiam os próprios padecimentos em verdade esposa minha experimentava também eu amargura ao falar-lhes da minha morte e paixão por causa da dor profunda que lhes causava mas era conveniente que fossem prevenidos a fim de se armarem de fé e constância para o tempo da tribulação conhecessem que eu tudo sofreria e seria morto voluntariamente para resgatar o mundo perdido e que eu como Deus sabia muito bem o que devia me suceder muitos e fortes eram os motivos pelos quais devia preveni-los e narrar-lhes o que sofreria a morte cruel pela qual passaria a minha gloriosa e a minha gloriosa ressurreição por isso embora se contristassem e sobremaneiras se afligissem quando disso lhes falava não obstante o fazia uma vez que lhes era útil apesar de ficarem os apóstolos muito aflitos ao ouvirem-me dizer que em breve seria morto malgrado isso como ainda não eram totalmente perfeitos ambicionavam a precedência até no céu tendo-lhes falado mais vezes das mansões que há na casa do meu pai e da recompensa para eles preparada no reino dos céus pensavam qual deles haveria de ser o maior e ocuparia os primeiros lugares no reino dos céus via todos os seus pensamentos e como se gabava cada um deles ter de ser o maior uns por motivo outros por outro não quis contudo falar-lhes a respeito esperando que eles mesmo me fizesse a pergunta justamente no dia em que estava no meio deles falava da grandeza das alegrias reservadas no céu as almas bem-aventuradas que lá entrariam após minha gloriosa ascensão eles então criaram coragem e aproveitaram a ocasião para perguntar-me quem eu julgava haver de ser o maior no reino dos céus fizeram-me esta pergunta um tanto receiosos porque sabiam que ao falar eles de exaltação eu sempre lhes pregava humildade o abaixamento por isso após a pergunta estando todos atentos para ouvir o que eu dizia chamei uma criancinha que lá estava e coloquei-a no meio deles dizendo-lhes em verdade vos declaro se não vos tornardes como criancinhas não entrareis no reino dos céus aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus conforme Mateus 18 1 4 o escândalo os apóstolos e outros discípulos presentes estavam muito atentos eu exaltando a qualidade da criança isto é a simplicidade e a humildade afirmei-lhes que quem recebesse um menino como aquele em meu nome faria uma coisa agradável a mim como se recebesse a minha própria pessoa mostrava assim o amor que dedicava a quem se tornasse como uma criança continuei a afirmar que quem escandalizasse um desses pequeninos que creem em mim melhor fora que lhes afastassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem ao fundo do mar dava com isso a conhecer o grande castigo merecido por quem escandaliza os simples e os humildes ai do mundo por causa dos escândalos acrescentei ser inevitável que haja escândalos disse ainda que se a mão ou o pé ou o olho os escandalizasse arrancassem-no e lançassem-no longe de si quer dizer deviam fugir todas as ocasiões que lhes causasse escândalo e deixar tudo aquilo que os podia escandalizar se deviam arrancar o olho cortar a mão ou o pé quando estes lhe ocasionassem escândalo muito mais deviam afastar de si qualquer outra coisa que os pudesse escandalizar dizia ainda que era melhor entrar no céu com uma mão só ou com um pé só ou com um olho só do que tendo os dois ser lançados no fogo para arder depois de dizer isso mostrei de novo o menino e declarei a todos os discípulos que se guardassem de menos prezar um só destes pequenos porque os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu pai que está nos céus como se tornar criança dito isso os discípulos bem instruídos encheram-se de desejo de se tornar como crianças imprimiu-lhes no coração tal desejo em minha palavra possuidora da virtude conforme te disse de outra vez de penetrar no íntimo dos corações bem dispostos por isso interrogaram-me qual o meio de se tornarem crianças desejavam-no também por esperarem que se tornassem tais seriam por mim muito amados não deixava de ensinar-lhes o modo apesar de mais vezes terem sido instruídos por mim ensinava-lhes novamente com grande amor e muita paciência acomodando-me a sua simplicidade e ruideza apresentava-lhes todas as qualidades da criança dizendo que assim deviam agir a saber serem humildes simples não serem insolentes não pagarem o mal com o mal os ofensores amarem a todos acreditarem em minhas palavras obedecerem aos meus conselhos e perceitos não terem paixão nem inveja de ninguém julgarem-se inábens e incapazes de tudo recorrerem ao Pai Celeste em todas as tribulações e lançarem-se em suas mãos não ressentirem as injúrias mas tudo sofressem pacientemente estavam atentos o quanto dizia e embora lhes parecesse difícil tornarem-se tais todavia porque eu dizia com tanta doçura e amor animavam-se e propunham-se a fazer tudo enquanto assim os instruía rezava o Divino Pai os iluminasse e aumentasse neles o desejo de serem tais quais eu o queria e desse-lhes ainda a Divina Graça para que o pudessem realizar vi que o Divino Pai se dignava cumprir meu desejo e minhas preces agradeci-lhe também por parte deles estendeu-se muito além meu desejo e com o anelo de que todos os meus irmãos fossem tais pedi para todos a graça do Divino Pai o qual me prometeu vi que muitos aproveitariam e senti consolado e alegria consolação e alegria e concederei-os com todo amor alegrei-me porque com eles me deteria com eles conversaria e no seu íntimo manifestaria e faria ouvir a minha voz neles teria minhas delícias e a eles o Divino Pai revelaria seus segredos por isso louveio e agradeci-lhe por se ter dignado revelar os seus segredos aos pequeninos e tê-los ocultado dos prudentes e sábios do mundo foi porém muito amargurada esta minha consolação e alegria ao ver a grande multidão dos que abusariam de tal graça e ó quanta pena sofreu meu coração ao verificar que o mundo estaria cheio de soberba de malícia de ambição e a que a maioria dos meus irmãos estaria repleta de idolo de soberba de malícia e se perderia na ambição e na vaidade orei por todos ao pai e supliquei-lhe misericórdia para com eles a fim de que se dignasse iluminá-los e dá-lhes auxílios poderosos para reconhecerem o erro e se emendarem o divino pai se mostrava muito irado contra eles tanto mais que tendo eu deixado muitos ensinamentos por meio dos apóstolos não lhe dariam importância alguma tudo desprezariam se não com palavras ao menos com os fatos por isso supliquei-lhe com grande distância perdão e piedade para todos eles e que se lhe aplacasse a ira ofereci-lhe todos os meus méritos toda a santidade de minha vida em desconto das iniquidades deles por estas minhas ofertas o pai divino se aplacava se mostrava pronto e inclinado ao perdão quando eles arrependidos lhe obedissem com humildade e arrependimento vi que muitos se prevaleceriam da graça que o divino pai desse correspondendo e servindo-se das luzes divinas vi a grande misericórdia que usaria para com eles o divino pai e as muitas graças que lhes consideria por isso muito me alegrei e rendi graças ao pai vi ainda a multidão de outros que permaneceriam na obstinação sem dar importância sem dar importância a alguma graça e as luzes que o divino pai lhes havia impetrado senti grande amargura com meu coração ansiava muito pela salvação de todos meus irmãos e que correspondessem as muitas graças que o pai lhes concederia as minhas instâncias e por meus méritos jamais sossegava sempre tornava a pedir novas graças e novas luzes para todos os obstinados por estas preces e ofertas que por eles dirigia ao divino pai sempre obtinha a conversão de muitos por isso jamais descansava sempre recorria com instâncias maiores ao pai ao qual depois de ter obtido o que desejava louvava e agradecia por parte de todos vendo a multidão dos que abusavam de tanta graça sentia grande pena não os perdia jamais de vista redobrando por eles as ofertas e os pedidos Exhortação à esposa Daí podes aprender esposa minha a jamais parar de suplicar ao divino pai pela conversão dos pecadores para que se diga em dar a todos a graça as luzes divinas e os auxílios especiais asseguro-te se perseverares nos pedidos o pai te ouvirá se contudo rezares em meu nome e por meus méritos além disso o bem que daí resultará para o próximo e a utilidade de tua alma saiba que darás muito gosto ao divino pai e a mim que desejamos a salvação de todo gênero humano por isso justamente vim ao mundo e sujeitei-me a tantas penas e fadigas e a morte ignominiosa conforme ouvirás no resto desta história deves ainda procurar praticar o que eu ensinava aos apóstolos isto é tornar-se criança tem sempre no coração a humildade e caminha com simplicidade confiada em mim e recorrendo sempre a mim em todas as ocorrências justamente como faz o menino no seio de sua mãe lá encontrarás o recurso contra todos os teus inimigos visíveis e invisíveis esteja portanto segura de que eu estou sempre de braços abertos para receber-te defender-te ajudar-te em todas as suas necessidades tanto espirituais como temporais confia portanto em mim jamais duvides de minha providência assistência e graça particular já entendeste neste capítulo quanto padeci e sofri o amor e a caridade que sempre tive para com todos por isso saibas que sendo tu minha esposa deves em tudo imitar-me e procurar cumprir em tudo minha vontade e a de meu pai o encontro protegido ea a 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 O que é isso?